Mas, assim, foi através do Rio2C que eu realmente solidifiquei meus relacionamentos, tanto com canais, o que é muito importante, foi onde eu conheci todos os canais, e foi também onde eu solidifiquei vários relacionamentos com produtoras, né? A Mara Lobão, na Panorâmica, foi uma produtora que eu conheci através do Rio2C. E, assim, não é exagero dizer que esse encontro realmente mudou a minha vida.